RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, vamos usar um caminho no plano . E ele é, essencialmente, um círculo. Vamos ter o nosso eixo y e o eixo x. E, como disse, nosso caminho vai ser um círculo e vamos ter o caminho em sentido anti-horário. E a equação desse círculo é a equação x² mais y² igual a 1. E o que é importante para nós aqui é a integral curvilínea sobre essa curva ser fechada que vai na direção 2y dx menos 3x dy. E, pela situação, somos estimulados a usar o Teorema de Green. E é o que vamos fazer aqui. Temos o nosso caminho e o Teorema de Green diz para nós que a integral é alguma curva f.dr, em que f é igual a p e mais q . E a integral de cima é igual à dupla integral sobre a região da parcial de q em relação a x menos a parcial de p em relação a y e da a diferencial. E tem uma parte aqui que pode te confundir e dar a resposta errada. Caso você tenha visto, em algum de nossos vídeos, afirmamos que o Teorema de Green é aplicado somente em sentido anti-horário. E eu fiz aqui a nossa integral ir em sentido anti-horário, mas, no nosso exemplo, a curva segue em sentido horário. E, como eu disse agora há pouco, o Teorema de Green se aplica na situação em que a região vai para a esquerda. E isso significa que, em situações em que a região vai em sentido horário, o Teorema de Green vai ser o negativo da região. E, no nosso exemplo, vamos ter a integral de c e vamos da direção horária. Temos f.dr e isso vai ser igual à dupla integral sobre a região, a parcial de p em relação a y menos a parcial de q em relação a x, depois da, que vai ser igual à integral sobre a região, região esta que vamos manter abstrata por enquanto. Dessa forma, isso significa que temos p e depois q . E, por ser bem visível que esses são produtos escalares de dois vetores, eu não vejo realmente necessidade de pegar o produto várias e várias vezes. É bem notável que esse 2y é um componente de f e o menos 3x é o componente y de f. E vamos pegar agora a derivada parcial de p em relação a y. Você pega a derivada de 2y em relação a y e você vai conseguir 2. Depois, menos a derivada de q em relação a x, no menos 3, e assim vamos conseguir menos 3, depois da. E isso vai ser igual à integral sobre a região de 5 da. 5 é uma constante, então podemos tirá-lo da integral. E isso vai ser igual a 5 vezes a dupla integral sobre a região r de da. E parece bem abstrato, mas nós podemos resolver isso. Essa é a área da região e é isso que a dupla integral representa. É só você somar todos os pequenos da. E a área dessa região é igual a πr², qual o nosso raio? Nosso raio é 1. Isso significa que os cálculos que fizemos antes são iguais a π, ou seja, a solução dessa questão é 5π. E poderíamos ter tido o trabalho de definir a integral dupla e escreveríamos que y é igual a raiz quadrada negativa de 1 menos x², y² igual a raiz quadrada positiva, x que vai de zero a 1. Mas isso seria supernebuloso e bem mais extenso do que o necessário. O que queremos aqui é só a área. E eu desafio você a resolver essa mesma integral curvilínea sem usar o teorema de Green, de forma que gere uma parametrização para essa curva e te forneça o resultado 5π. E antes de finalizarmos, um lembrete importante. O motivo de não termos menos 5π aqui é porque vamos em uma direção horária. E como eu disse antes, caso estivéssemos em uma direção anti-horária, poderíamos ter aplicado diretamente o teorema de Green. Daí sim, teríamos o menos 5π. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha aprendido e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!